E aí jovens, beleza? Meu nome é Charles Emmanuel, eu sou o dublador e você está no Dubladeando. Pra quem conhece esse quadro, jovens, sabe que eu já fiz dois vídeos desse tipo. Mas qualquer coisa, caso você não tenha assistido ou quer matar a curiosidade dos personagens que eu já dublei e que vocês talvez não conheçam, é só clicar no cardzinho aqui em cima, em algum lugar. Mas então, voltando aqui pra esse vídeo, quando eu tava separando os personagens, eu percebi que a maioria deles é de animação, curiosamente. E eu já vou dar um spoiler, na verdade não um, mas dois spoilers de dois personagens que eu vou falar aqui hoje. O primeiro personagem, jovens, eu duvido que vocês saibam que eu dublei, porque assim, ele é um pouquinho antigo, só um pouquinho. E o outro personagem, jovens, eu acho que eu já falei dele aqui, mas muita gente sempre me pergunta se eu dublei ele. Mas, além de eu falar dele aqui de novo, possivelmente, eu vou mostrar uma coisinha extra. Eu vou mostrar pra vocês todo o meu talento como cantor, com esse personagem. E todo o meu talento como cantor não é muita coisa no caso, mas enfim, né? Mas fica aí, assiste, vê a gente pagar, amigo. Então não vamos perder tempo e vamos começar logo o vídeo. Cinco personagens que eu dublei que vocês, talvez, talvez, não conheçam. O primeiro personagem é o Bubble, da animação Tinkerbell. Antigamente conhecida como Sininho. Ah, essa mesmo, aquela do Peter Pan. E o Bubble tem um grande amigo chamado Clank. E eles dois são fadas artesãs. Sim, o Bubble era uma fada também. Eu lembro que era tão divertido o dublar dele, pena que ele aparecia pouco. Beleza. Quem é essa nova fada? É Tinkerbell, seu cabeça oca. Verdade, meu parceiro perspicaz. E nós, artesãos, somos importantíssimos. Permita-nos elucidar, senhorita Bell. O segundo personagem, jovens, é um gênio ranzinza. Ele é um inventor muito maluco. Ele inventa cada bizarrice. E ele é o Melvin, do Capitão Cueca. E tem um detalhezinho importante também. Ele é o puxa-saco da turma. E sempre quer acabar com a felicidade dos jovens principais. O Jorge e o Haroldo. E era bem difícil dublar ele. Porque assim, ele inventava cada palavra. Nos xingamentos do Jorge e o Haroldo, quando ele xingava eles. Ele inventava uma palavra pros dois. Ele também inventava muitas palavras pras suas próprias invenções malucas. E tudo terminava com não sei o que, dois mil. Era uma coisa absurda. Fora que muitas vezes ele também falava muito rápido. Então você junta palavras inventadas com a velocidade do jeito que ele fala. E aí fica tipo uma coisa muito louca na hora de dublar. E você fica meio assim, perdiiiido. É, esse era eu dublando. Perdiiiido. Mas acho que ficou legal no final. Eu soube que os dois se meteram em confusão hoje. Pode-se dizer que sim. Pode-se dizer que não. Contemplem isso. A Privada Turbo 2000. O terceiro personagem é o Alvin. Da animação em stop motion para Norman. E ele é aquele clássico bullying. Bullinador. Né? Bulli. Bullinger. Eu não sei como é que fala isso. Mas enfim. Ele adorava fazer bullying com o personagem principal. O Norman. Por que não conversa com o fantasma? Vacilão. Aí, Norman. Fala com a mosquinha. Eu mando muito bem. E em inglês. Ou seja, no original. Quem fez a dublagem. Que na verdade, nesse caso dele. Se chama voz original. Já falei disso aqui. Eu acho, né? Que é assim. Quando você não está dublando alguém. Você não está preenchendo a boca do personagem. Você está criando a voz. Para depois eles fazerem a animação. Foi o que aconteceu comigo no Estoritas Assombradas. Quando eu fiz o Pepe do Estoritas Assombradas. Então. Em inglês. Quem faz ele. É o mesmo ator que fez o McLovin. Do filme Superbad. E ele também fez a voz original do Perna de Peixe. Nos filmes Como Treinar Seu Dragão. E como vocês já sabem. Eu também dublei o Perna de Peixe. No Como Treinar Seu Dragão. O McLovin. Do Superbad é hoje. E agora. Como eu estou falando nesse vídeo. O Alvin. Do Paranorman. Ou seja. Teoricamente. Eu sou o dublador. Digamos assim. Oficial dele. Aqui no Brasil. Porque nós somos todos melhores amigos. Agora eu peço minhas pantas. Eu acho que eu me enroquei como um pequeno. Só um escote. Eu acho que eu me enroquei como um escote. É. Como vocês podem perceber. E aí a gente realmente faz essas caretas na hora de dublar. Só que assim. Nesse caso. Eles precisam usar a expressão facial dele. Porque é a voz original. No nosso caso. Ainda bem que ninguém está filmando a gente. Porque senão. Seria muito mico. Au. Brrr. Brrr. Ah. O quarto personagem. Eu acho que eu já falei aqui. Mas muita gente sempre me pergunta. Se eu realmente dublei ele. Que é. O Ono. Do desenho. A Guarda do Leão. E esse desenho. É uma continuação. Do clássico. Rei Leão. Inclusive. Eu tenho até. Olha só a coisa linda. Eu tenho ele aqui. Coisinha fofa papai. Oh meu Deus do céu. Olha o Ono. Fofa. Adoro fazê-lo. E ele tem uma voz meio esganiçada assim. Sabe. Ele fala desse jeito. Entra aqui Ono. Pelo amor de Deus. E quem ainda não assistiu. Dá uma conferida nesse desenho. Porque ele é muito bonitinho. A julgar pelas pintas e tamanho. Eu diria. Que pertencem a cabeça de martelo. Pana. Pessoal. Pessoal. Eu vi o Leopardo. Ele está indo atrás das gazelas. Vai na frente Ono. Até onde o reino se estende. E lembram no começo do vídeo. Que eu ia mostrar para vocês. Todo o meu talento como cantor. Então. Cantar para mim já é um desafio. Agora cantar na voz do personagem. É muito mais difícil. E ainda mais porque eu disse. Que ele tem uma voz esganiçada né. É. Aí fica complicado. Obrigado pelo seu recado. Mas não vai ter jeito não. O Bunga não assusta com cheiro de frutos. Não deixe perder. Não deixe perder. Não deixe perder. Não deixe perder. É só relaxar. Não. Vem provocar. Os fatos encarar. Nono voto de Natal. Eu recebi. Nove incertos. Oito cordedeiros. Sete hipapátamos. Dez neóis pulantes. Só confusão. E isso também me lembra que eu já contei. Com outros personagens. Como o Bimo do Hora de Aventura. Que fala desse jeito. Como vocês sabem. O Jeremy do Phineas e Ferb. Mas esse pelo menos falava mais normalzinho. Enfim. Tem outras coisas aí que eu já cantei também. Com a voz do personagem. O Rigby. Claro também. Mas enfim. Então aí fica um pouquinho difícil cantar com a voz do personagem. É bem complicadinho. É verdade. Quer dizer. Às vezes não. Inclusive. Eu queria fazer um vídeo aqui especial. Só de cenas onde eu cantei com os personagens. Só que é meio difícil achar os episódios onde isso aconteceu. Porque assim. E eu não lembro né. E na hora que eu vou procurar. Já tentei procurar uma vez ou outra. E nunca deu certo. Mas enfim. Continuando. O último personagem que eu falei também. Que era especial. Por quê? Eu acho que pouca gente vai lembrar dele. Porque ele é bem antigo. Bem antigo. No caso. Eu era muito fã desse anime. Mas enfim. Eu estou me chamando de velho aqui. Né. É o Kevin. Da primeira geração do anime Beyblade. Vocês gostavam de Beyblade? Vocês batalhavam com as Beyblades? E aí. Como é que era? Porque eu tinha muita Beyblade. Porque nossa senhora. Vocês não fazem ideia. Eu tinha inclusive aquela. Aquela cuia. Aquele negócio. Para jogar o negócio. Os negócios que no caso são as Beyblades. E falar. Let it rip. Eu tive essa infância. E adorava. Inclusive tinha umas Beyblades de metal. Que eram bem legais. E jogava as Beyblades de plástico. Para bem longe. Mas enfim. Volto aqui para o personagem. A minha voz jovens. Ela era um pouquinho diferente. Do que ela é hoje. Então. A minha voz era assim. Ah. Ele me conhece sim. Não é Raymond. Então. Acha que é melhor do que Ray? Desculpe. Mas você deve ser mais burro do que parece. Eu vou te rebaixar uns pontos. Vai Galmão! Ai ai. Bateu uma saudade de Beyblade agora. E falando em Beyblade. Eu cheguei a dublar outros personagens. Anos depois do Kevin. Como por exemplo. O Massamune Kadoia. Que inclusive tem alguém aqui nos comentários. Que sempre pede para eu falar dele. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas então jovens. Vocês conheciam algum desses personagens? Vocês sabiam que era eu que dublava? Eu particularmente duvido que vocês soubessem do Kevin. Do Beyblade né. Porque a voz estava bem diferente. E o que vocês acharam da minha voz. Máscula de Ono cantando. Porque assim. Eu acho que eu canto tão bem. Que eu vou lançar um CD. E o nome vai ser. Os personagens e eu. Dois pontos. Juntos. E Shallow Now. E aí. Vocês comprariam? Vocês acham que vai vender? Eu acho que não. Mas tudo bem. Juntos e Shallow Now. Oh! Então foi isso jovens. Eu espero muito que vocês tenham curtido o vídeo. E falando em curtir. Não esqueçam de dar o seu super joinha aqui embaixo. E de clicar no sininho. Para receber as notificações de vídeos novos. Beleza? Belezas? E se você é novo por aqui. Seja muito bem vindo. E não esqueça de se inscrever aqui no canal. Beleza? Para dar essa moral para a gente aqui. Porque em breve a gente vai chegar em 700 mil jovens. Pelo menos eu acho né. Então foi isso jovens. Um beijo para quem gosta de beijo. Um abraço para quem gosta de abraço. E fui. Até o próximo vídeo.